como encontrar as passagens mais baratas para você viajar. O que eu vou te mostrar aqui é a técnica que nós utilizamos para conseguir auxiliar as agências que nós hoje formamos a encontrar as melhores passagens, e sim, você pode usar isso para a sua viagem pessoal, tá bom? Pessoal, quando nós falamos de passagens, nós temos que entender que, além do lucro da companhia, e cada uma trabalha com uma margem, nós temos a questão de custo. E quando a gente fala de custo, obviamente, nós estamos falando do custo da aviação ser praticamente todo em dólar, tá? Talvez você não saiba, mas essa que é a verdade aí. Tudo está ligado a dólar. Como com o dólar nessa situação que nós estamos, ok, não temos muito o que fazer, mas o que é interessante aqui você compreender. Quanto mais distante a viagem ou mais difícil de chegar no lugar, mais caro vai ser essa passagem, né? Obviamente, tá? O que eu digo mais difícil? Porque nem sempre o avião vai reto, tá? Se você olha, eu quando estou viajando, eu gosto de olhar aquela cabinezinha que tem, aquela telinha ali que mostra o voo. Gente, dificilmente é reto. Ele precisa fazer uma curva, fugir do círculo do ar, não sei das quantas, né? E isso afeta. E eu vou te mostrar na prática como é que eu faço para descobrir os lugares que eu quero ir, principalmente quando eu não tenho planejamento. Se você tem planejamento de um ano, cara, tranquilo. Mas às vezes, por exemplo, nós aqui no Sul passamos por uma situação muito difícil. Nós ficamos, ainda estamos, na verdade, né? Com o aeroporto fechado. Está acontecendo só o embarque e o desembarque pelo aeroporto. Os voos ainda saem de outro lugar, né? A partir de outubro que vai mudar. Então, primeiro que os voos foram cancelados e quando a gente ganhou as milhas de volta, agora a gente tem que pensar se vai comprar a nova passagem. E aí é aquele problema, porque a passagem obviamente está cara. Então, nesses momentos, eu utilizo essa técnica que eu vou te mostrar agora, tá? Já peço aí, curte o canal, comenta aí se fizer sentido, que eu tenho certeza que vai agregar para você. Existe uma ferramenta hoje chamada Flight Connections, tá? O maior defeito dessa ferramenta é que, por ser gratuita ou na versão gratuita, porque tem a versão paga, eu estou na gratuita para que vocês possam ver o mesmo que eu, ela tem muito anúncios, tá? Então você vai ver diversos anúncios a cada x segundos. Mas vamos lá, quando eu digito, por exemplo, aqui, Porto Alegre, ele me mostra lugares que eu consigo ir em um voo direto. Então, por exemplo, eu que estou em Porto Alegre, eu posso ir para Buenos Aires pagando pouco, eu posso ir para o Chile pagando pouco, eu posso ir para a Lima pagando pouco, eu posso ir para o Panamá, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Portugal. Marrone, mas eu queria ir para Madri. Tá, Madri eu não consigo ir de Porto Alegre. Ou eu vou ter que, talvez, ir para Portugal, e de Portugal eu ir, ou eu vou ter que ir para São Paulo, ou Brasília, e de lá eu ir. Marrone, mas eu sou do Recife, cara, como é que fica no meu caso? Pesquisa Recife, vamos lá. Ó, Recife já é bacana, hein? Olha só que legal. Você consegue ir para diversos lugares, ó. Manaus, você consegue ir para diversos lugares, ó. Orlando, tá? Então, por que isso aqui é interessante? Porque isso aqui facilita a tua busca. Porque se você quer ir para um lugar que não tem voo direto, você vai ter que ou fazer uma, como é que a gente fala, fazer uma parada, uma escala dentro, dentro do Brasil, ou fazer uma escala fora. E aí você consegue montar a tua passagem. Quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui, ó. Eu quero ir de Recife para Madrid, tá? Eu vou lá no Google Flight, tá? Para a gente poder visualizar. E vamos colocar aqui, ó. Eu quero ir do aeroporto de Recife para Madrid. Ó. E aí vamos dizer que eu quero ir no final de novembro, tá? Aqui, ó. Dia dezoito e voltar no finalzinho aqui, ó. Olha só. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, opa! Duas paradas, uma parada, vamos lá. Então, nesse primeiro, ele diz o seguinte, olha, a gente vai sair do Recife, vai ir para Salvador. Lá de Salvador, a gente vai ir, tá? Para Paris. E lá de Paris, a gente vai ir para Madrid. Olha só que viagem longa. Tá? Vamos olhar outra aqui. Ó, mas aí tem uma mais cara que vai ter uma parada só. Então, a gente vai ir para São Paulo e de São Paulo a gente vai direto. Será que tem alguma outra que vai por outro lugar? Vamos ver, ó. Essa aqui para em Lisboa. Lisboa e Lisboa-Madrid. Então, essa aqui eu faço a parada lá fora e a outra eu faço a parada dentro do Brasil. Por que que isso é importante? Para você localizar passagens que são mais em conta? Sim, sempre aonde tem um voo direto, a passagem vai ser mais em conta do que aqueles lugares que você não consegue chegar com o voo direto. Presta atenção no que eu falei. Presta atenção. Eu falei, quando tem um voo direto, você consegue chegar lá pagando menos. Mas eu não falei que você vai escolher o voo direto. Porque sim, todo mundo quer escolher o voo direto e o voo direto é mais caro. Só que o voo direto, ele serve como referência. Muitas vezes você vai pegar um voo com escala, mesmo tendo um voo direto. Mas o fato de ter um voo direto baixa o preço do voo com escala. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu fui para a Argentina. Eu não fui direto. Eu fui para São Paulo, então eu fui para a Argentina. Eu fui para Lima. Eu não fui direto. Ou eu fui e voltei. Eu fui direto e voltei pegando escala. Então eu fui direto, maravilhoso, mas eu voltei com escala em Brasília. Eu fui recentemente para o Chile. Eu fui para São Paulo. Então eu fui direto. E eu voltei, acho que para São Paulo também. Então quando você quiser achar um voo direto, primeiro, descubra os lugares que você tem voo direto. Pesquise e observe. Porque sim, os voos comparados estarão mais em conta. Marrone, mas eu queria o voo direto. Legal, todo mundo quer o voo direto. Mas entenda que o voo direto vai ser mais disputado. E por isso ele vai ser mais caro. Se você quiser pegar um voo na madrugada ou um voo comparado, com certeza você vai conseguir, tá? Pensa nisso com carinho. Se eu puder te ajudar, já sabe. Tem os links na descrição dos nossos treinamentos aí. Primeira viagem que nós indicamos. E com certeza nós podemos trabalhar com você. Tá bom? Então já fica essa dica. Abre o Flight Connection. Vai para o Google e digita lá. Flight Connections. Começa a brincar com esse site que com certeza ele vai te ajudar, tá? Conta comigo. Um abraço e até mais.